O Código Penal qualifica-se como um preceito primário de encaminação destinado a conferir efetividade e executividade ao texto da Constituição no ponto em que esta consagra, entre outros, o valor fundamental da dignidade da pessoa humana, que traduz, como sabemos, um dos mais expressivos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito. A pessoa humana é o valor fundante de todo o ordenamento positivo instituído pelo Estado. E a dignidade da pessoa humana nesse contexto representa um verdadeiro valor fonte para recordar uma expressão feliz do saudoso professor Miguel Reale. A dignidade da pessoa humana representa um verdadeiro valor fonte que, ao irradiar-se por todo o sistema jurídico do Estado, atua como um importante vetor hermenêutico a ser considerado pelo intérprete. É preciso também considerar que o tipo penal que se contém na descrição normativa do artigo 149 do Código Penal também é objetivo a implementar no plano doméstico do Estado brasileiro os compromissos que o Brasil assumiu e já assumiu há muitas e muitas décadas no Pleno Internacional. Desde antes mesmo da própria instituição da Liga das Nações em 1919, logo após o término da Primeira Guerra Mundial. E, a partir daí, houve várias convenções internacionais. Antes e depois, uma importante foi a Convenção Internacional contra a Escravidão, em 1926. E assim por diante, sucessivamente, pelas décadas posteriores, documentos internacionais que simplesmente magnificam a importância deste tema. Mais recentemente, é claro que em outro contexto, mas traduzindo também a mesma aprovação, a própria Convenção de Palermo. A própria Convenção de Palermo, que data de 2000, e que busca reprimir a macro-delinquência no plano transnacional, inclusive, contra o menos estados nacionais, que tipifiquem, por lutas, em modo rigoroso, com lutas internacionais que envolvam tráfico de escravos no âmbito da sociedade internacional. E, no caso brasileiro, o Brasil, há pouco tempo, subscreveu o Protocolo Adicional de São Salvador, que complementa a Convenção Americana de Direitos Humanos. Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos dispôs, basicamente, sobre direitos civis e políticos, mas deixou de lado, denominados direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, como opção dos direitos sociais, dos direitos econômicos e dos direitos culturais. Mas, bem, esse vazio no plano do sistema inter-americano, vai ser conhecido pelo Protocolo Adicional de São Salvador, que o Brasil subscreveu, e que consagra também, no âmbito, agora, de proteção dos direitos básicos da pessoa humana, também consagra os direitos sociais. E, no âmbito, no plano do sistema global de tutela dessas mesmas liberdades fundamentais, nós temos também pactos internacionais da maior importância, como o Pacto Internacional, celebrado em âmbito da ONU, já incorporado ao Direito Interno do Brasil, que protege, ampara e tutela os direitos econômicos, sociais e culturais. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, datado em 1966, e muito tempo depois, é incorporado ao Direito Interno do Brasil. Quando sobreveio, em 2003, a Lei 10.741, e ampliou o conteúdo normativo dessa descrição típica, consistente na incriminação da redução de pessoas à condição de escravos, na verdade, o objetivo do legislador foi alcançar outras situações. E, no fundo, no fundo, se nós nos reportarmos até mesmo a origem histórica dessa regra que consta do Código Penal brasileiro, mesmo na sua redação anterior à que deu a Lei 10.741, de 2003, pode verificar que, de certa maneira, o legislador penal brasileiro deixou-se influenciar pelo legislador romano. Por quê? Porque, já no século II a.C., a Lex Fabia de Plagiaris punia, em Roma, o Plagium. Exatamente, o Plagium. Havia, claro, depois houve um desenvolvimento legislativo que permitiu que se identificassem três modalidades de Plagium. Um dos casos denominados Plagium literário. Pois não. Muito grande jurista, ao usar a palavra Plagium, para a propriação de ordem pericórdia, foi o Marcel. A excelência esclarece bem esse ponto importante. Pois bem, o Plagium consistia em quê? Consistia na escravização do homem livre, no Roma. Ou, na palavra que é apropriada, no furto de um escravo em homem. Porque um escravo em Roma, ele não era res, ele não era uma pessoa, não era um sujeito de direitos e obrigações, ele não era um objeto, um objeto desses direitos, um objeto de relações jurídicas que se estabeleceram entre pessoas livres. Pois bem, esta escravização do homem livre, de certa maneira, que data, enfim, porque possui a ancianidade, enfim, de, pelo menos, nós estamos no século XXI, pelo menos há 23 séculos, porque a lex fabia de Plagiares é do segundo século antes de Cristo. Pois bem, quando sobrevive a Lei 10.741 de 2003, ela define, no plano da tipicidade penal, esse delito abominável, terrível, indicando as diversas modalidades exetivas, os diversos aspectos metodais que se mostra, de que se acha impregnada a hipótese de incidência da cláusula penal. De outro lado, o trabalho forçado. De outro lado, o trabalho que se impõe a partir de jornadas exaustivas. Ou ainda, o trabalho exetado em condições debilamentas. E aí, se a lei se permite, o protegido, o ingressado, normativo, não é o trabalhador aqui. O trabalhador não é, não é, tem o cabelo, não é. Não é, não é. Nós trabalhamos com a organização do trabalho. Não é, não é. Não é, não é, não é, não é. E o trabalhador não é, não é, não é. referências de todos os tipos de trabalho. Olha, mas eu acho que não precisa ter essa condição análoga de escravo. Só o trabalhador também se deduz o indivíduo. E o órgão penal quis proteger as duas categorias. Isso não é preventivo da redação, ministro. A lei, a lei de 2003, ela especificou e voltou sua atenção exatamente para as condições de trabalho. O voto, através da OIT, que no livro, no voto anterior, no passo do assunto, tocava exatamente nessa discussão e dizia a propósito do chamado trabalho escravo no Brasil. Trabalho forçado não pode ser preparado a baixos salários ou a máxima condições de trabalho. Mas inclui também uma situação de cessa língua de trabalho dos problemas. É o órgão da OIT. Portanto, toda a forma de trabalho forçado é o trabalho dos trabalhadores. Mas a recíproca nem sempre é o verdadeiro. Suponha o órgão da OIT. O que define isso no conceito do outro? É a restrição da restrição da liberdade. No caso brasileiro, como dizem eles, a restrição da liberdade dos trabalhadores declara com os seguintes fatores. Aí fala apreensão de documentos, presença de iguais armáticos completamente desamenaçadores, isolamento geográfico que interna as ruas e dúvidas de verdadeiro. E importa. a hora do galpão, do armazém e tudo mais. Por esses motivos, os trabalhadores chegam por centais de indivíduos, de saída de emprego do mundo para o mundo. E, na verdade, a própria comissária da organização da agência do ministro para relatório especial para as falas como coisa de escravidão, diziam que, no nosso caso, exatamente essa imprecisão em ligar com esse tema, a senhora governária Charmin Nier, ela dizia que a falta de uma definição precisa dificultava o trabalho, realmente, o chamado combate efetivo ao trabalho escravo, porque isso vinha num contexto de candurada, misturando irregularidades trabalhistas com a questão do trabalho escravo. Agradeço a intervenção do ministro de Estivamento e o equipamento de vacilação do presidente, que, na verdade, são intervenções sempre muito esclarecedoras. Mas a questão é esta, o tipo objetivo é que se encerra na percepção de provar uma encaminação contida no artigo 149 do código penal. Do lado há exatamente sempre presente o poder de dominação do empregador, da empresa e a sujeição do trabalhador à vontade de quem, na verdade, se acopria daquela força de trabalho. De um lado há, como já se foi feito uma clara privação da liberdade individual no meio de utilização desses meios infômios e que se valem empregadores. E nós temos visto a partir dessas inspeções efetuadas por órgãos do Ministério do Trabalho e o PRI, que também propõem o próprio Ministério do Ministério Público do Trabalho. Temos visto situações que realmente são terríveis. Mas, de outro lado, senhor presidente, o objetivo da norma é o de punir a exploração ilegal, abusiva do trabalho humano. impõe o trabalhador jornadas exaustivas ou condições laborais de merdades, condições, na verdade, que têm uma curiosa de clara, de caráculo aventante, de caráculo humilhante, e, no caso, a leitura da peça acusatória, a leitura da peça acusatória, realmente, impressiona pelos fatos nela descritos, e que a ela foram incorporados pelo próprio Ministério Federal de primeira instância, quando fez consignar, fez consignar no texto da peça acusatória, passagens constantes do relatório que resumiu a fiscalização que o Grupo Especial do Ministério do Trabalho e Emprego realizou, em certo período, uma área pertencente a esta empresa, a Lajinha, a Água Industrial, S.A., etc. E, realmente, aqui, eu não vou ler, já foram lindas algumas passagens, foram reproduzidos alguns fragmentos que mostram as condições habitantes, subhumanas, degradantes, a que este número de empregados, a que este número foi submetido. não me parece relevante, que tem sido apenas 56, 57, 58, como aqui falou o Ministro Procurador-Geral da República, e salientou também o Ministro Luiz Fux, basta que eu acho, digamos, a submissão de um trabalhador a essas condições vingantes, aguentantes, degradantes, ofensivas, a esse valor fundamental que é o valor da dignidade da função humana, para que se possa caracterizar o direito que fica no avião 149. E, é claro, a mesma síndrome que o funcionário foi importante no momento que a legislação penal busca, nesse domínio estrito e de repressão estatal a esses comportamentos, é importante ter presentes esses valores que a própria Constituição Federal concorda. De um lado, já tem conta da pessoa humana que representa um dos fundamentos entre sua estrutura a própria organização do Estado Democrático de Direito. De outro lado, o valor social do trabalho constitui os objetivos fundamentais da República, tal como a nossa carta política que a humana não seia. E, também, na declaração do Nacional de Direitos, no catálogo de direitos, do afim do Quimbra, inciso III da Constituição, que diz que ninguém será submetido a procuramento desumido ao devoidante. E, é claro, que, sem, na verdade, declarações, proclamações, aqui se deve dar consequência. o indivíduo. E o Estado é o indivíduo. Sim, é claro, o indivíduo, no fundo, a pessoa, a pessoa, o centro, de todo este universo normativo que se contém no plano de qualquer Estado, especialmente dos Estados democráticos. Pois bem, então, essa descrição fática, a mim parece que se ajusta, ao menos em uma tese, à cláusula de tipificação prevista no artigo 149 do Código Penal. Há um aspecto na denúncia que me deixou de ter preocupado e ter em vista diversos acertos e que é o próprio relator ministro do Código Penal. Eu observo que o Ministério Público de Código Penal, eu, depois de sustentar a maturialidade, a denunciação da maturialidade do crime, da redução à conta da barra do escravo, afirma que não há como negado a autonomia do delito dado que as pessoas acusadas sendo respectivamente o deputador presidente e o deputador vice-presidente da imprensa investigada, responsáveis pela administração e funcionamento dessa imprensa e, consequentemente, responsáveis pelas condições subhumanas a que estavam submetidos os trabalhadores. Pois bem, eu tenho conferido diversas decisões em sede de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, sanando, que a circunstância de alguém novamente ostentar a condição de sócio ou de partíncipe de uma determinada sociedade, seja, uma sociedade civil ou uma sociedade empresária, isso só não pode justificar a formulação pelo Estado de qualquer juízo acusatório, pois, nesse caso, estaríamos reconhecendo uma inaceptável presunção de conta e presunção de conta em domínio penal. Não é esse que, sabemos todos, no sistema jurídico brasileiro, não existe qualquer possibilidade de um Estado por simples presunção ou com fundamento em suspeitas reconhecer o acervo penal a culpa de alguém. Na verdade, os princípios democráticos que informam o modelo constitucional consagrado na nossa Constituição reperem qualquer lado estatal que presvide o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mora suspeita a necessidade por tudo. Eu sou daqueles que entendem que a necessidade de um Ministério Público expor de uma maneira não individualizada a participação das pessoas acusadas de uma suposta prática de inflação penal a fim de que o Judiciário ao resolver a controvérsia penal posse e obsegue aos postulados essenciais do direito penal da culpa e para garantir o nível do processo e sem três esses vetores condicionantes da atividade de reposição estatal apreciaram então a conduta individual de cada réu a ser analisada em sua expressão concreta e infelizados dos elementos abstratos contínuos nesse preceito primário de incriminação por isso esta corte já na década de na segunda metade da década de 60 e o decisivo foi o orador saudoso ministro Barros Mugueiro já advertiam que tratando-se de denúncia referente a a clima de autoria coletiva é indispensável que descreva ela circunstanciadamente superam comércio aos fatos típicos atribuídos a cada paciente o saudoso ministro Vitor Mendes real por sua vez ao versar esse mesmo tema também assinalou que insistiu na indispensabilidade do Estado identificar na peça acusatória com a nova precisão a participação individual de cada denunciado e considerada a inquestionável repercussão processual desse ato que é o ato de imputação penal que é o ato de acusação formal sobre a sentença judicial estão entendendo essencial verbes discriminar a participação de cada correu isso é de tudo necessário por quê? porque se em certos casos a simples associação pode constituir um delito por si na maioria deles a natureza da participação de cada um na produção de um evento criminoso é que determina a sua responsabilidade porque alguém pode proteger a mesma culpa sem comprovar para o delito praticando por exemplo atos penalmente irreleváveis ou simplesmente praticando ato nenhum a necessidade de se definir como o ministro do ministro do ministro do ministro do ministro a necessidade de se definir a participação de cada um resulta da própria constituição porque a responsabilidade criminal é pessoal não transcende a pessoa do delinquente é preciso poder que se compreve que alguém concorreu com um ato certo com um ato próprio para a prática do crime se supene quando se orientou também o saudoso ministro Pedro Chaves se supene de se incidir em séria ofensa aos averbes aos princípios da lealdade processual do contraditório no processo penal e da defesa terna reconheço os respeitados argumentos inicialmente sustentados pelo eminente procurador-geral da república e acolhidos também pelos senhores ministros do Bérgio do relator especialmente as considerações que o senhor procurador-geral da república expôs expôs a respeito do domínio organizacional de fato delituoso por parte de quem atua na administração de um determinado organismo empresarial mas reconhecendo que isso deverá ser demonstrado no curso do processo penal do conhecimento eu tenho dificuldade em aceitar essa essa e reconhecer a possibilidade de se formular uma imputação penal que venha apenas a ser demonstrada com a posterior individualização das condutas ao longo do longo curso da própria causa penal e no caso aqui realmente eu a despeito da gravidade objetiva dos fatos eu não vejo aquele mn aquela relação de causalidade subjetiva que poderia ao menos prima facie demonstrar este mn entre os fatos ocorridos de um lado entre o endereço delituoso de um lado e o comportamento individual de cada um desses acusados na verdade quando salienta o ministério público federal em primeiro grau na verdade a autoria do delito negável diz não há como negar a autoria pelo fato de que os acusados são o diretor presidente e o diretor vice-presidente da empresa investigada e extraindo daí a conclusão de que por isso mesmo são responsáveis pela administração da mesma e consequentemente pelas condições sublimanas a que estavam permitindo os trabalhadores então por esse aspecto eu tenho dificuldade em formular um juízo positivo da administratividade da acusação penal e portanto o senhor presidente do inovênia mas sem o juízo de o ministério público formular nova peça acusatória em que se individualizem as condutas e aqui na verdade são poucos os acusados e eu apenas me luto a rejeitar a denúncia eu vou pedir vênia você se eu tenho tempo de licença para fazer algumas concentrações eu acho que ajuda a esclarecer pelo menos algumas dúvidas que me ocorreram em torno desse debate já me haviam ocorrido no debate anterior no caso análogo eu havia pensado em fazer exatamente partida do direito de plágio o direito de plágio foi como ministro sócio de bela recordou foi instituído por uma do século II antes de Cristo o ex fábia de plagiários e ao que definiu esse crime um dos grandes conjuntos de ações um deles era de escravizar sequestrar ocultar o homem livre e o outro era de apontar-se de escravo alheio vandoso escravo alheio etc 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 e o outro crime que tinha na verdade como objeto material da fatena jurídica a liberdade de uma circunstância fundamental ao uso das condições socio-históricas do governo romano do então que era uma sociedade dividida entre pessoas só em júris e pessoas não em júris então pessoas que tinham liberdade para nós pessoas que na verdade eram tratadas entre as outras mulheres como rãs como rãs como coisas então a escravização por exemplo do homem livre era realmente um atentado grave a uma condição fundamental vamos dizer da própria cidadania romana significava retirar a liberdade de um sonheiros de um de um civil a partir da outra cidade sobretudo pelo relevo que se dava ao fato de constituir prajo a população de escravo além é que Marcial não pegou pela primeira vez e depois disso passou para toda a legislação e é hoje coisa corrente na dogmática que prajo apropriar-se como sua diágua intelectual alheia mas essa vamos dizer essa concepção do crime de redução a condição de escravo ela passou para as legislações todas nos títulos próprios de defesa da liberdade porque esta era a sua origem histórica e assim ficou na nossa legislação e aí foi também durante esse título uma redação original e na verdade não atendendo o que estava no título mas vamos dizer que por esse momento de reconstituição histórica do delito vamos dizer da criminalização desse fato ela tinha essa preocupação com a liberdade ali em 1803 2003 introduz uma grave modificação na tipificação do delito ela restringe o campo do delito ela já não apanha qualquer raio portanto a partir da ingestidade que desloca-se o objeto da tutela penal do campo da liberdade como o campo é um outro campo que é o campo das relações de trabalho da vulnerabilidade e o aumento da condição do trabalhador todos os tipos penais introduzidos pela lei de 1803 2003 tem como sujeito passivo do crime um trabalhador é textual é textual em todos os tipos penais então a dúvida é restringir o campo e ao restringir o campo da tutela do trabalhador ficou finalmente pelo número do artigo 149 no título da defesa da liberdade mas o objeto da tutela do antelão já não é liberdade é a dignidade da pessoa na posição do trabalhador é a dignidade da pessoa na posição do trabalhador não se trata de um delito contra a liberdade se trata de um delito contra a dignidade da pessoa considerada na condição social do trabalhador daí porque o não em ordes tradicional e antigo na introdução dos tipos onde eles reduziam a condição é a maior remunicência vamos dizer da sua origem não é o mesmo elemento definidor do tipo penal porque o que ele quer dizer é o seguinte constitui o crime de ter este medo tradicional se não retorou o trabalhador por exemplo a condições do trabalhador do trabalho não se trata mais não se trata mais de pensar no crime como se ele tivesse o governo não era possível reduzir a condição de escravo hoje pode ser mas é um fato extraordinário e nem o governo era uma coisa natural por isso por isso por isso o governo é subsidiário do direito penal a subsidiariedade do direito penal e a fragmentação do direito penal é que justificava que tivesse sido introduzido no direito romano como aconteceu na liberdade hoje o atentado à liberdade provavelmente se corresponderá a outro tipo penal e a outro estudo penal mas esse tipo penal com o nome de redução à condição análoga de escravo é hoje um crime que tem objetivamente como valor jurídico a ser protegido a dignidade da pessoa vista na condição do trabalhador daí porque ele se tipifica ele se tipifica porque é uma das figuras enumeradas no trabalho não apenas no capítulo mas também nos parágrafos uma associação da excelência muito boa não basta portanto que esteja caracterizado o fato de um trabalhador ser submetido a conduzir os ambientos nominados ou degradantes e se configura o teórico também de que e agora é uma diferença eu fui juiz nesse caso do Estado de São Paulo em Garapava que é fundamentalmente do ponto de vista econômico uma cidade que vive em função da cama da aplicação de cama uma cidade onde não restava mais plenários muito muito plenário foi derrubado muito da pena portanto ela devia e vive ainda hoje e foi sendo uma grande usina que está lá famosa usina que está lá eu convenci com meus olhos com mais estrados as condições a que eu submetido os trabalhadores da pena é uma coisa de uma indignidade de uma indignidade revolta a indignidade revolta os submetidos continuam a mim não tinha roupas eles eram submetidos a só escandete levantavam a quatro horas da manhã eu não digo isso não fui eu tive uma empregada que era casada com um boia fria portanto eu comprei a vida dele assim eu tenho o quadro transportado em caminhões abertos sem condições de segurança pessoal não dizia eu não tenho nem se fala ficaram lá e diziam todos os meus sucos que não tinham nunca reduzindo um trabalhador a uma condição quase desumana o outro além do jurídico que não tenta considerar isso levando em conta os princípios da subsexualidade da fragmentariedade a uma condição temporal não me relembrando isso nos frentes na verdade é a única forma que o Estado encontra porque nessas formas o outro subsiste como parece que ainda subsiste então eu posso subir deixa eu ver como vem a nossa excelência para reforçar esse ponto de vista com o ponto de vista de você mesmo é uma ponderação se formos interpretar o 149 à luz do nome que o próprio código deu no capítulo de número 6 dos crimes contra a liberdade individual de pleno ficaríamos um indivíduo com uma figura mais importante do que a do próprio trabalhador mas os parágrafos já correspondeu a um erro a um erro ou um erro de escudo da proposta da lei 10.823 que devia ter criado um outro tipo um outro lugar ele se aclometeu do artigo 149 para fazer a verificação no centro de 149 só que com isso ele deixou o tipo penal dentro de um capítulo que ele já não corresponde pela natureza do bem jurídico que ele passou os parágrafos do artigo 149 dão razão da excelência que falam do trabalho agora a própria redação do 149 quando diz reduzir alguém aí já dos elementos nunca haviam vivido ele está só denunciando o título histórico do crime o título histórico do crime com a seguinte definição são os verbos subsequentes são as orações subsequentes que definam os tipos desse crime que os humanos permanecem com a resolução constitucional seja como for uma interpretação mais ampliada uma interpretação mais restrita a dignidade da pessoa humana está presente penalmente tutelada ali me parece que o fato de ele estar no título de liberdade individual é apenas um resíduo da antiga concepção normativa com a redação primitiva que o 149 tinha ou seja o legislador ao invés de ter definido essa figura à parte ele resolveu dar uma nova redação do 149 mantendo dentro do título que está eu vou pedir ver então o elemento relator os votos que me acompanharam eu vou receber a denúncia eu também provendo o ministro Celso de Mora que eu acho que neste caso aqui vamos ter um redomínio dos fatos eles não podiam deixar de conhecer as condições em que os trabalhadores eram submetidos e portanto eles tinham condições de ter tomado a prática desse direito tanto que eles se comprometeram e depois acabaram resolvendo aí segundo a colma que fez referência ao momento relator e o problema foi lutado portanto vai ser bem o tribunal recebido a denúncia contra os votos dos ministros Mando Aurélio relator de Astof Gilmar Mendes e Celso de Mello a corda com a ministra Rosa Weber Sr. Presidente tem um novo escritor que pensei que o debate não ia ser tão raciocínio mas a gente não vai usar agora eu vou fazer vou fazer a aula agora eu vou dizer do acordo do acordo do acordo do acordo do acordo eu vou continuar o acordo do acordo do acordo que foi o acordo do acordo do acordo eu acho que a outra oportunidade que eu tenho com os casos últimos casos da presidência eu não gostaria de deixar aqui os cuidados e o trabalho do do acordo a educação, a lista de vencimentos de agacidadeiro, são casos bem corretivos. Então, na lista do 1º, é uma grave regimental intervenção que está planejando a expedição de precatólico complementar dos artilheiros, na 1º, é um grave regimental, onde, entre outras coisas, houve um pedido direto, ao invés do Tribunal de Justiça, o direito do Tribunal de Justiça, o direito do governo federal, e é a mesma coisa no número 13, que o ministro, o ministro, o ministro, o meu 40, fica vencido, o do dia em 30, 35, mas... Eu fico vencido, então... Eu acredito que aqui no 2, se tem o direito dos associados, não é? Não vai, não é? No 2. É, por exemplo, é o direito do governo direto. O ministro Maranhão ficou vencido no número 12, o agravo na intervenção 4677 e o agravo na intervenção 4940. Na lista número 2, nós estamos em bairros de declaração da repercussão geral, carácter fingido, etc. Então, eu vejo que temos todos os bairros que eu vou lhes respeitar. Não é só uma impropriedade, presidente, porque no anunciado se fala em inadmissibilidade e depois se desprover os recursos, não é? Mas é uma bobagem, não é? Mas eu acredito que só esteja aqui no anunciado da lista, não é? Então, eu tenho todos esses bairros. A lista do número 13, nós estamos conhecendo 12 agravos, porque por contagem de prazo em dobro que não vingem suspensão e segurança, então não conhecendo. Eu também vou pedir venha, porque eu entendo que o 188 do quadro processo civil é linear. O prazo em si é o dobro, pouco importando que o recurso seja um recurso de agravo regimental. E o preceito não distingue a espécie do recurso ao cogitar da dobra. Por isso, eu peço o venho da excelência para divergir no 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu acho que na lista número 4 também é a mesma coisa. É lista 3, não é? É, na 4 também é a mesma coisa. Na 4 também é a mesma coisa. Na 5 também é o caso de agravo e repercussão geral. Então, determinando o voto em do ar, que é uma emergência por outro motivo. Ou admitimos, no caso de se alegar erromia na observância do pronunciamento supremo na repercussão geral. O agravo é a reclamação que, em tempo mais adequado, não é? Não teremos que admitir. Eu estou trazendo um caso ao plenário, já liberei para o julgamento uma idade de segurança. Agora, o que eu não posso perceber é que, diante de um erro, a não ser que eu transformo todos os tribunais do país em supremos. Diante de um erro, não se tem um acesso ao supremo, do que esse erro implica em se precar a subida do processo ao supremo. Por isso, eu posso ver, na V. Exª, para o divulgimento. Também, na lista número 5. Na lista do Moro Salles, é o caso de bairros que eu recebo como agravo quanto eu voto em V. Exª, e nega o prevalente, porque, neste caso aqui, a parte interpôs o recurso antes da publicação do ato dos mortos, e a subida para ficar vencido no mérito, porque, necessariamente, não se tem um prazo como detonado a partir do conhecimento fíquido da decisão preferida, decisão publicada no diário. Por isso, é possível que a parte compareça ao cartório, à serventia, à secretaria, e tomando para esse mandamento, essa interpola. Esse recurso, geralmente, o brasileiro deixa tudo para o último dia, né? Mas, há aqueles que se antecipam, inclusive, chegam à sessão no horário aprazado, né? Esse recurso não pode ser gozado, ou nesse temporário, onde a antecipação não tem aguardada a publicação no diário. Por isso, eu peço o verbo para o voto, nesse sentido, é sim fácil também no plenário. Porque o direito pode nos socorrer os que dormem, né? Porém, os que estão bem vivos, acordados, tem que nos socorrer. Bem, então, eu conheci os contovotos do ministro Marco Adelio e, negando para o voto, há graves idios do ministro Marco Adelio e Luiz Fux. Minha vista número 7, eu, em caso de repercussão geral, eu estou convendo os presentes e vários, só para converter os ônibus da sucumbência e corrigir o elemento que estava recurso infelido, o recurso providório ou o lateral. Então, a comandante do barco vai se desfaz, a lista número 8, eu rejeito os embargos, no caso de inconsistência, de repercussão geral, não há nada aí, estou rejeitando os embargos. O que é o 8? O 7, nós temos que ficar vencido. E é o 7? O 9, nós rejeitando os problemas de embargos, não? Isso. Eu não me lembro que, V. Exª, fica vencido, porque há dois casos, ou seja, o que é o 7, nós rejeitando os embargos, você fica sendo concordado, o direito do réus. Eu não conheço dos embargos, e é o que vai dizer o resultado, o que vai dizer o resultado? O número 2, você vai no caso conhecidíssimo, vamos lá. E agora a senhora, senhoras e senhora, não é, não é? A senhora, 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 uma mensagem para lembrar que nós temos sessão de uma palavra. O Sr. Presidente, é a que se defestando da aposentadoria especial e servidores a aplicação do parágrafo 4 do artigo 40, proferir decisões que sofreram a grávida regimental, o plenário negou o movimento e agora sobreviveram todos esses embargos de declaração e o acordo está precisamente na linha de 1.001 precedentes do Supremo. O Sr. Presidente, eu estou rejeitando os embargos de declaração. Então, por favor, eu estou rejeitando os embargos, declaro encerrada a sessão.